Fala pessoal do canal wwe of champs e bom pessoal hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui do canal e bom como prometido eu falei que ia trazer um vídeo falando sobre a white family né demorou um pouco porque eu resolvi fazer outros vídeos aí né que sobre a WrestleMania 33 né se você não viu aí vai tá aí procurando o canal são os vídeos anteriores não vai precisar procurar bastante já vai tá aí na sua frente de boa então como eu tinha prometido no vídeo lá do do Brie White contra que eu falei que podia ser na versão em 33 Brie White vs Luke Harper vs Randy Orton eu falei que podia ser esse combate eu falei que ia fazer um vídeo falando sobre a White Family né e como foi a evolução da White Family e como o SmackDown foi bastante importante para White Family né então já bora começar esse vídeo se você gostou da ideia já deixa o gostei aí e se inscreve no canal e ativa o sininho aí porque vai vir vídeos importantes aí para o canal falando sobre a WrestleMania e outros assuntos aí então se você já tiver gostando desse vídeo já deixa o gostei aí e vamos lá se você tiver gostando da ideia então bora lá para o vídeo é bom pessoal a White Family né foi para no draft ela foi para o SmackDown né e junto foi Brie White, Luke Harper, Erick Rowan não sabemos se foi para o SmackDown não lembra e o Bray Strowman foi para o Raw né e a White Family ela depois que o Shield acabou né porque ficava o Evolution Shield e a White Family só que como o Shield ganhou da Evolution duas vezes aí o Evolution meio que saíram, acabaram e aí o Shield com a transição do Seth Rollins também acabou e aí só sobrou a White Family né fazer tipo um grupo assim né também tem um day mas sobrou a White Family né e a WWE meio que não querendo colocar a White Family envolvendo em alguns combates né até alguns lutadores da White Family tiveram title shots por títulos mas o pessoal não queria né o pessoal queria que um deles fossem campeões né tiveram title shots sim mas ganhassem também né e aí a WWE meio que afastou a White Family de títulos né deixou ela mais em rivalidades do White Family para você ver tem umas rivalidades muito boas né também uma grande rivalidade umas rivalidades bem longas também com rivalidades bem longas com o Romer Reigns né com o Romer Reigns né com o Romer Reigns até próprio com o Embrons também um pouco com o Orton ali se ajuntando né rivalidades longas ali né você vê que você vê que foi na rivalidade de Romer Reigns com o Bray White né começou no Money in the Bank depois foi no Battleground com o Summer Slam e acabou envolvendo o Embrons teve um pouquinho de envolvimento do Wharton aí também nessa brincadeira depois veio o Night of Champions aí depois veio o Harry Nacell se eu não me engano é acho que foi o Night of Champions depois veio o Harry Nacell ou seja quase um ano todo de rivalidade né que foi com o Romer Reigns e Bray White uma rivalidade bastante bruta gostava bastante dessa rivalidade de Romer Reigns e Bray White ficou bem foda uma rivalidade longa também e a White Family também teve rivalidades com o Embrons Bray White e Embrons fazendo aquele combate em Chelsea também também teve outras rivalidades né aquela meia rivalidade entre a White Family contra Brock Lesnar né quando a White Family falou que ia participar do Royal Rumble teve aquela meia rivalidade só não achava que ia ter um combate entre Brock Lesnar e Bray White numa WrestleMania ou Brow Storm vs Brock Lesnar numa WrestleMania mas acabou não tendo o WWE mudou os planos e aí teve outras rivalidades também até com Undertaker e Kane né Bray White enfrentou o Undertaker na WrestleMania 31 né e depois veio o Kane aí depois tiveram até um combate em dupla se eu não me engano foi com o Harper e a os Brothers of Destruction ganharam então a WWE envolveu a White Family em muitas rivalidades em muitas rivalidades só que aí né eu e o pessoal público já queria que a White Family meio que tivessem já oportunidades por títulos e vencesse né porque Luke Harper foi campeão intercontinental e o Bray White não tinha nada na WWE não tinha nada e o pessoal gostava bastante do Bray White e gosta bastante do Bray White e aí veio SmackDown e aí veio essa rivalidade com Wharton né pra mim dessa rivalidade do Bray White com Wharton eu achei que eu não ia dar em que eu achei que ia dar em alguns combates isso beleza aí chegou o Luke Harper e eu achei que ia que depois da chegada do Luke Harper e o Randy Orton ia ia ter uma ia ficar lutando com o Harper né tendo uma rivalidade mais longa deixando a rivalidade mais longa só que aí o Randy Orton veio e se juntou a White Family cara e aí o negócio começou a ficar mais profundo né ficou ficando mais tenso ficou ficando mais legal né porque aí o Randy Orton se ajuntou e da hora viu o Randy Orton junto com a White Family e o Randy Orton meio que ajudou bastante né o SmackDown também ajudou bastante a White Family porque a White Family conquistou o título de duplas mano eu achei que não ia ser tudo isso achei que o Orton já ia chegar e tipo eu nem pensava que o Orton ia se unir a White Family cara nunca imaginei isso velho do Orton nunca nunca imaginei isso do Orton e aí ficava toda hora né o Orton esperando para ver se ele ia trair ou não quando ele ia trair né no SmackDown lá no no combate de que eles venceram o título eu achei que o Randy Orton ia trair lá não achei que ia trair depois quando o Luke Harper eles perderam o título de duplas também não trair o Orton esperou também na naquela lá contra o Bray White atacou o Luke Harper achou bastante também que ia ser a traição ali mas não foi no Royal Rumble o Randy Orton ganhou achei também que podia trair mas não e tava ficando legal isso porque a WWE meio que tava superando eu adoro quando a WWE me surpreende tá ligado surpreende bem né porque tem algumas algumas que ela me surpreende que é meio zoado né que não tem nada a ver né que me surpreende mesmo fico meio chateado com algumas coisas que ela me surpreende né mas tem umas coisas que é bem legal né porque tipo você tava pensando falando mano quando que sai quando que sai vai quando que o Orton vai trair e o Orton não traia tinha tinha milhares de vezes mano o Orton traiu e o Orton não traia tava todo mundo falando agora vai agora vai nunca ia vai nunca ia o Orton sempre o Orton nunca traiu o Bray velho nunca traiu o Bray aí depois o Orton ganhou o Rumble e o Bray White ganhou o Elimination Chamber né ganhou o Elimination Chamber e virou o WWE Champion aí falou é agora é agora e aí o Orton vem com essa né vem com essa falando que não quer enfrentar o Bray White pra mim é claro que vai enfrentar pra mim vai ter um combate triplo né quando aconteceu o Luke Harper e o AJ Styles a WWE meio que fizeram empate mas é claro que o AJ Styles caiu primeiro isso o Luke Harper ganhou isso é óbvio quando eu vi cara eu falei nossa que que é isso o AJ Styles caiu muito em primeiro mano AJ Styles caiu muito em primeiro pelo amor de Deus velho foi um negócio bem estranho aí mas acontece né não vamos culpar o AJ Styles né acontece né acontece esses negócios acontece é falha de trabalho acontece e aí né com isso o Bray White né é o novo WWE Champion e o Orton é o vencedor do Rumble e aí acho que no próximo SmackDown o Harper vence acho que o Harper vence né o AJ e aí tem o combate triplo dos três na WrestleMania 33 e agora você me pergunta olha o que o SmackDown fez bem para a White Feminine velho você via a White Feminine só aparecendo fazendo algumas promos atrás de alguns lutadores quando você iria imaginar que isso ia acontecer né porque o pessoal gostaria muito que o Bray conseguisse títulos ou Harper né e agora você tá vendo isso entendeu é muito foda o que o SmackDown fez com a White Feminine né cresceu bastante é claro o SmackDown tem um pouco ele tem um pouco de lutadores não tem muito que o Raw mas meu sensacional o trabalho que o SmackDown tá fazendo com a família White eu tô gostando bastante e também o Orton com a família White também ajudou bastante né deu uma alavancada na White Feminine eu gostei bastante disso também o SmackDown vem trazendo dando importância demais para a White Feminine tô gostando bastante a WWE meio que fazia isso só jogava em rivalidades mas o público não queria rivalidades queria ver o Brayard como campeão de algum título queria ver o Harper também queria ver a White Feminine no topo e tá vendo agora isso que é legal mano isso que é legal velho você viu você viu você nunca imaginava falava pô WWE põe os cara pra lutar numa WrestleMania mano põe os cara põe dar um título pro Brayard quando você você sempre imaginava isso mas como você achava que ia acontecer isso mano você sempre imaginava isso falava beleza vai mano dá o título pra eles mas como você sabia que isso ia acontecer velho dependendo da WWE que sabe como a WWE é né mano sensacional o trabalho do SmackDown velho tô gostando bastante do SmackDown ele tá tá dando é o SmackDown a terra das oportunidades mas o SmackDown ajudou bastante a White Feminine velho ajudou bastante tá sendo um dos bagulho mais foda do SmackDown é White Feminine eu gosto mais do SmackDown eu tô assistindo mais do SmackDown por causa da White Feminine velho eu gosto bastante dessa dessa coisa né e também naquele naquele quando eles ficavam brigando era da hora mano porque toda hora eu achei que ia 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 surpreender e a Wharton ia trair e a trair e nunca acontecia isso eu não ficava bravo com isso eu gostava porque eu queria falar que eu gosto que me surpreenda de uma maneira boa né mas uma maneira ruim eu gosto que a WWE faz isso de me surpreender né de maneira boa mas de maneira ruim claro mas eu gostei bastante o SmackDown tá de parabéns fazendo um excelente trabalho com a White Feminine deixando a White Feminine no topo e esse combate meio-evento da WrestleMania 33 uma vez colocando a White Feminine deixando a White Feminine mais no topo ainda tô gostando bastante merecem bastante se o Shield também ficou no topo White Feminine também merece ficar no topo também é um trio foda os caras lutam demais os caras tem muito talento então merece sim então o SmackDown de parabéns evoluiu muito a White Feminine ajudou bastante a White Feminine e eu gosto demais valeu SmackDown tamo junto bom galera espero que vocês tenham gostado galera se você gostou aí deixa o gostei aí se inscreve no canal para não perder os outros vídeos ativa as notificações aí no sininho então espero que vocês tenham gostado galera um grande abraço galera valeu fui